Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como configura o aplicativo AOE, que é o aplicativo que introduz uma iluminação em LED, uma linha de LED ali nas bordas do seu celular. Quando você recebe uma notificação, como por exemplo, do WhatsApp, olha só pra você ver. Fica diferente, fica muito lindo. Eu trouxe esse aplicativo no top 5 da semana passada e houve muitos comentários pedindo pra eu ensinar como configura os procedimentos passo a passo. Então é o que eu vou fazer aqui hoje neste vídeo. Vem comigo, deixa o seu like, seja feliz e eu vou abrir aqui o aplicativo. Olha só pra vocês verem pessoal, aqui já está ativada a iluminação de borda, que é a primeira chavinha ali. Se eu clicar ali, desliga a iluminação. Como vocês podem observar também, a iluminação que está passando aí é um LED em branco, né? Olha só, branquinho ali. Então vamos descer aqui e fazer as seguintes configurações. Aqui a gente pode ativar, por exemplo, a espessura da borda, aqui está em 10%, mas aqui está em 10, o número 10 vai até 50, tá? Não é porcentagem não. Está em 10 aqui, mas aqui eu posso ajustar então a espessura da minha borda de acordo, claro, com a minha tela, né? De acordo com a minha tela, olha só, desde o mais máximo. Mas eu vou deixar aqui no 10, eu acho que o 10 ficou ideal aqui para a minha tela. Lugar de iluminação, aqui eu fecho a janelinha. Lugar de iluminação, eu deixo sempre em torno da tela marcada ali mesmo, não tem problema. O estilo da borda eu nem vou entrar, porque eu gosto desse tipo aqui mesmo, acho que é o ideal. Modo de iluminação, eu sempre deixo em contínua, tá? E modo de repetição de iluminação, aqui eu deixo repetido, para repetir a iluminação, tá? E aqui, ó, número de cores das bordas. Aqui você vai escolher o número das cores da borda. Se você quiser a opção arco-íris, olha só, ele fica todo colorido aí, como você pode observar, né? Ondas de cores. É, né? Olha só, onda de cores. Fica modificando ali em ondas as cores das bordas. Ah, mas eu quero escolher apenas uma cor. Você tem essa opção, escolher apenas uma cor. Duas cores, três cores. Eu vou clicar em duas cores, que eu acho que é mais irado. Então, aqui eu vou colocar um roxinho, né? Eu posso estar arrastando aqui o arco-íris até o roxo aqui da cor. E selecionando, é claro, a cor que eu quiser aqui, que eu escolher. Beleza, vou deixar aqui nesse roxinho. Bacana, eu clico aqui em escolher. E aqui eu vou modificar esse azulzinho também, vou colocar um azulzinho. Vou deixar ele mais claro aqui, para dar mais uma aderência. Clico em escolher. Então, ficou essas duas cores aqui que eu vou querer. Efeito de iluminação, pessoal, eu deixei aqui no normal, tá? Velocidade das bordas. É a velocidade da borda, que está no três. Mas você pode alterar, que ajustar no máximo. No máximo vai ficar mais lenta as bordas passando. E no mínimo, quanto menor for o número ali, vai ficar mais rápido as bordas. Eu vou deixar no dois aqui, tá? Deixei no dois. E agora é o seguinte, eu vou clicar aqui em salvar. Agora, aqui que está. Muitas pessoas não conseguiram sair dessa tela, que não entenderam. Falaram que o aplicativo é pago, que a função é premium. Pois bem, é sim uma função premium do aplicativo. Mas o aplicativo, ele te dá duas opções. Para você comprar, ali que tem o primeiro botão, que é a primeira opção, compre suporte. E a opção, anúncio em vídeo. O que significa? A primeira opção, você vai comprar o aplicativo que ele te deu. A segunda opção, ah, não quero comprar, mas eu quero utilizar. O que eu faço? Você assiste um anúncio em vídeo. Sendo assim, o aplicativo, o próprio aplicativo, te libera a função para você, tá? Ele vai salvar as configurações, você já vai poder utilizar. Então, eu vou na segunda opção aqui, vai passar o vídeo e a gente já volta. Beleza, pessoal. Já foi configurado aqui, então. Já assistiu o vídeo ali de 15 segundos, foi 30 segundos no caso ali. E já salvou aqui a minha configuração. Pois bem, agora para funcionar no seu smartphone é necessário você ativar aqui, ó, permissões. Como vocês podem ver aqui em cima, permissões. Então, eu vou ler permissões necessárias. E aqui, ó, vem então, permissões necessárias. Clico ali e a gente vai ativar essas permissões aqui, tá? Acesso de notificação. Ele pede para habilitar várias permissões aqui. Então, vamos habilitando aqui, então. Acesso de notificações do dispositivo. Para que o aplicativo funcione corretamente. Geralmente, esses aplicativos, pessoal, que introduz sobre a tela, ele precisa de bastante permissões. Então, você vai lendo ali as permissões e vai cedendo aqui, tá? Vou permitir aqui sobrepor sobre os outros apps, tá? Esse aqui, ó, ADD Wideget aqui, ó. Eu não vou adicionar, não vou marcar essa aqui, tá? Quais as permissões que eu ativei aqui? Eu não ativei essa primeira gerente de iluminação. Eu ativei acesso de notificação e mostrar sobre outros aplicativos, tá? Essas duas opções aqui, eu adicionei aqui nas permissões necessárias, tá? E daí eu clico em salvar. Beleza. Definições de guardadas com sucesso. Eu posso voltar, posso sair dessa tela aqui. Bom, voltando aqui, pessoal. Vou mandar um Oi teste aqui. Tá, ó. Vou mandar desse celular, um WhatsApp para esse. Vamos ver se vai chegar. Olha lá. Apareceu, então, a borda em LED ali, como vocês estão vendo, né? Bacana. Ficou legal, né? Irado, olha lá. Então, funciona, né, pessoal? Então, essa é a configuração aqui do aplicativo Aoe para você estar fazendo aí no seu celular para quem estava com dúvidas. Pessoal, o aplicativo atualizou, tá? Ontem eu recebi uma atualização desse aplicativo. Eu já fiz a atualização dele. Então, essa parte inicial do aplicativo aqui é da nova atualização do app, tá? Ok? Eu estou indo nessa. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer. Amanhã, 19h30, tem vídeo aqui no canal e eu te espero. Combinado? Fechou. Até amanhã. Fique com Deus sempre. Valeu! Fique com Deus sempre. Obrigado.